Tornou uma autoridade de registro responsável pela certificação digital. E o associado da Associação Comercial, fazendo aqui, no ponto de atendimento daqui, ele tem um desconto no valor do certificado digital, que é a parceria que a Federa Minas fez com a CertSign. E dessa forma o empresariado se beneficia e pode contar com toda a assistência de vocês aqui mesmo na associação. Com certeza, de segunda a sexta, de oito às dezessete. Estou sempre no ponto de atendimento para sanar dúvidas, para auxiliar no que for preciso. Legal, né? Parabéns, presidente Renato Fraga e toda a sua diretoria. Parabéns à TV Leste, porque ganhou o prêmio. Um prêmio legal, viu, gente? Um prêmio legal, viu, gente?